Sou só um tolo que me gostava de você. Gostar isto isto, mas estar no outro lado... ... e mexer-nos à venda, se quiser. Eu falei uma vez que me encontrei por eles... ... então eu levo a ver, já sei agora comum. Eu, eu, eu acho que é o que eu faço. Eu, eu acho que é o que eu faço. Eu estou aqui com Deus, porque eu acho que é isso. Tchau. Tchau. Tchau.